Durval Barbosa, delator do esquema de corrupção no Distrito Federal durante o governo de José Roberto Arruda, não conseguiu fazer com que os benefícios que obteve com a delação premiada valessem também em um processo em que foi condenado por improbidade administrativa. A condenação foi por causa de irregularidade em um contrato firmado entre uma empresa pública do Distrito Federal, da qual ele era presidente, e uma empresa de publicidade e marketing. Quem tem mais informações é o repórter Gabriela Faria. Boa noite, Gabriela. Boa noite, William. Boa noite a todo. Olha, os ministros da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, eles consideraram que os benefícios conseguidos por Durval Barbosa com a delação premiada só valem para a ação penal a que ele responde por ter intermediado o pagamento de propina a deputados distritais. Segundo o Tribunal de Justiça de Contas, desculpa, do DF, as revelações feitas por Durval na ação penal não fizeram qualquer diferença no outro processo, que apurou as irregularidades do contrato. O relator do caso, o ministro Og Fernandes, não admitiu o recurso. Segundo ele, para verificar se os documentos apresentados pelo Tribunal de Contas foram realmente suficientes para a condenação de Durval, seria necessário a reapreciação de provas, o que não é permitido neste caso. Além de ter que pagar multa, o delator do esquema de corrupção do governo de José Roberto Arruda perdeu os direitos políticos e foi demitido do serviço público. William. Obrigado, Gabriela. Obrigado.